Música E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Luguin e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Seguinte, esse daqui é o primeiro vídeo do dia, só pra informar vocês de algumas novidades bem bacanas referentes ao meu servidor, que é o Minecraft Games. E hoje, às 6 horas da tarde, nós vamos ter mais um vídeo e vai ser de aventura no céu, galera. É isso aí. Então, qual que é a informação, a notícia importante que eu quero dar pra vocês aqui nesse vídeo, galera? Seguinte, como vocês devem saber, eu tenho o meu servidor, que é o Minecraft Games, e lá eu sempre jogo, gravo os vídeos e gosto de trazer as informações de quando vai ter coisa nova pra vocês. Então, acontece que, muito em breve, o servidor vai sair da fase de beta, né? Que é uma fase de testes, já que até hoje a gente tem muitos bugs e muitos problemas, porque isso é normal acontecer em jogos de servidores que estão em desenvolvimento. Então, em breve a gente vai sair dessa fase, vamos corrigir muitos bugs, por exemplo, aqueles bugs de quando você tenta entrar em uma sala, e o Minecraft Crash, entre outros. E vão ter umas novidades bem legais, que vocês vão, por exemplo, poder comprar pets por créditos. Os créditos vão estar bem diferentes, vai ser uma maneira diferente de ganhar os créditos. Vai estar um pouco mais fácil de ganhar os créditos, os kits vão estar um pouco mais baratos. Vocês vão poder comprar os pets por créditos, que é bem bacana. Vão poder também comprar aqueles chapéus por créditos, que também vão estar mais baratos. Então, a gente vai trazer várias novidades bacanas nessa, digamos que, atualização, saindo da fase beta. Também vamos liberar o Minecraft pra versão 1.7.9. Então, você vai poder usar qualquer uma das versões 1.7, desde a 1.7.2 até a 1.7.9, porque em breve a gente vai ter aí o lançamento da versão 1.8 do Minecraft. Então, a gente já tá também preparando o servidor pra 1.8, que alguns devem saber, outros não. Mas na 1.8 vai dar pra trocar um nome, e cada pessoa vai ter um número, chamado UUID. Isso daí vai dar uma diferenciada um pouco no sistema, por isso que a gente já tá fazendo essa atualização também, pra já começar a programar o nosso sistema pra esse novo método chamado UUID, que é o método de identificação, já que todo mundo vai poder trocar de nick. Mas a principal novidade desse vídeo, galera, que eu queria informar vocês, é que, como todo mundo tá em férias, eu acho que todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, devem estar em férias. Eu só tenho, infelizmente, mais uma semana de férias, talvez vocês tenham um pouco mais. Mas, como a gente tá aí em férias no servidor, o Minecraft Games decidiu fazer uma super promoção pra todo mundo que quiser comprar alguma coisa na loja, galera. Lá vocês podem comprar os VIPs e os créditos, não mais os pets, porque a gente desabilitou os pets pra venda, já que muito em breve eles serão vendidos por créditos dentro do jogo. Então, se você quiser aproveitar esse descontão de 20% que vai tá durante toda essa semana de férias, é só você entrar lá na loja e colocar o cupom Férias. Assim você ganha 20% de desconto em tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários ou, então, abrir um ticket lá no suporte da loja que a gente vai responder as suas dúvidas, galera. Mas, no geral, é isso aí. Se vocês gostam do servidor, querem apoiar e querem aproveitar esse descontão aí que vai tá durando durante toda essa semana de férias, o link tá na descrição. O cupom de desconto é Férias com acento mesmo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Espero que vocês estejam gostando do servidor. A gente tá sempre tentando fazer um trabalho melhor. A gente tem uma equipe que tá sempre tentando procurar melhorias pro servidor, pra deixar isso melhor. Porque o servidor é pra vocês jogarem, galera. Então, no geral, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da novidade que o servidor vai sair em beta. Também serão lançados novos minigames. E aproveitem essa promoção. Se você tava afim de comprar um VIP, agora você pode comprar com um descontão, galera. Então é isso. Já falei demais pra esse vídeo de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. E em breve, eu trago mais notícias pra vocês. Porque o Minecraft Games só tem a melhorar, galera. Muito obrigado a todos vocês que têm jogado. Ultimamente, a gente tá sempre passando de mil jogadores online. Nos horários de pico, mil e duzentos. E eu fico muito feliz de saber que o servidor tá dando certo, galera. Então, no geral, é isso. Eu vejo vocês às seis horas da tarde com mais um vídeo aqui no canal. Falou!